Então vamos lá gente, página 115, correção dos probleminhas com duas operações, tá bom? Então vamos corrigir o probleminha número 2, da página 115. Em um pomar há 160 abacateiros, 216 limoeiros e 340 laranjeiras. Se 540 dessas árvores estão produzindo frutos, quantas estão sem produzir? O restante não estão produzindo frutos. Então são 160 abacateiros, 216 limoeiros e 340 laranjeiras. Então tem esse total aí, estão produzindo frutos, os restantes não estão produzindo. De emprestar. Então estão sem produzir frutos, 176 árvores. Probleminha número 3. Observe a cadela e determine o número de alunos do terceiro ano C. Então nós temos aí, terceiro ano A com 27 alunos, terceiro ano B com 25 alunos, terceiro ano C, eu não sei, e um total de 81 alunos. Primeiro eu vou juntar A com B. Então, A com B tem um total de 52. E agora, vou pegar o total, que são 81 alunos, menos esses daqui que eu já sei quantos são. Um é um, posso tirar dois, podia emprestar. Então, no terceiro ano C tem 29 alunos, é o terceiro ano C, com 29 alunos. Apagando e passando para o probleminha número 4. Matheus tinha 200 bolinhas de gude. Na segunda-feira, ele ganhou, ele tinha 2 em outras, ganhou 101. Na quarta-feira, ele ganhou mais 79. E na quarta-feira, ele vai perder, tá? Foi 89. Então, vamos ver esse total aqui. Então, já tem aí as bolinhas. Mas na quarta-feira, ele vai perder 89. Dessas 380, ele vai perder 89. Vou fechar aqui, senão, daí. De emprestado, que eu não posso tirar, tá? Eu fico emprestado 7, eu não posso tirar 8. Matheus ficou com 291 bolinhas. E essa daqui é a letra A. A gente ainda vai fazer a letra B, tá? Deixa eu apagar isso para ir para a letra B, do número 4. Letra B. Se Matheus não tivesse ganhado bolinhas de gude na segunda-feira, com quantas bolinhas teria ficado na quarta-feira? Não. 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 Ele teria ficado com 190 bolinhas. Página 116. Probleminha número 5. Em um supermercado, havia 503 pacotes de biscoito. No sábado, foram vendidos 315 pacotes. E no domingo, uma centena. Quanto que é uma centena? 100. Quantos pacotes não foram vendidos? Então, no sábado, 315. Vamos ver o total primeiro, tá? E no domingo, uma centena. Mas eu quero saber quantos pacotes não foram vendidos. Se tinham 503 pacotes. Então, foram vendidos 415. Então, não foram vendidos 88 pacotes. Probleminha número 6. E no domingo, uma centena. Um motorista está fazendo um percurso de 600 quilômetros. Acós 248 quilômetros, ele fez a primeira parada. Então, o percurso é de 600 quilômetros. Se ele fez uma parada, vamos tirar o que ele já pincorreu. Tá? Então, percorreu mais... Depois, ele vai percorrer mais 180 quilômetros. Parada na mente, tá? Mas eu pergunto quantos quilômetros faltam para ele completar o percurso. Então, nós já sabemos que vamos pedir emprestado quando não se pode diminuir. Quero saber quantos quilômetros faltam para ele terminar. Porque ele já fez outra parada. Então, vamos tirar. Então, percorreu mais 186 quilômetros. Então, vamos tirar o que ele já percorreu. Aí, eu pergunto quantos quilômetros faltam para ele completar o percurso. Faltam 160 quilômetros para ele completar o percurso. Ok? Agora, tem aí. Resolvendo problemas. Paulo tem 100 reais. Ele quer comprar dois brinquedos abaixo. Quantos brinquedos ele pode comprar? E quantos reais ele sobrarão de troco? Estamos lá. Aqui, eu tenho três soluções, tá? Paulo pode comprar o carrinho e o aviãozinho. E ficar com um troco de 14 reais. Ou comprar o jogo e o carrinho. E ficar com um troco de 38 reais. Ou comprar o jogo e o aviãozinho. E não ter troco. Tudo bem? E fica com um troco de 500 quilômetros. Aqui, eu já vedo. Tchau.